Aqui tá tranquilo os carros, tá tudo limpo. Aqui, esse aqui, ó. Coitado! O que é esse? Esse tá que não tava muito. Essa rua tá limpa, né? Quero ver lá a nossa. Esse carro é cheio de neve, Lila. Onde? Lila, onde? Deixa eu ver eles. Deslimpando a neve, ó. Capaca. Ali dentro, aqui, ó. Com todas as gurias. Ali. Caminhãozinho. É que o caminhão vindo, aqui, ó. Olha, ó. Essas neve. Coisa boa, né? Neve. Aí no Brasil, calor, né? Que benção. Menos o quê? Menos 12 graus, né? Frio. Cheio. Menino. Posso cá. Se maté lá em casa. Tá, né? Isso é uma negra, né? Ah, mãe. Deixa que pegue. Tá, né? Aqui não está tão limpa a rua. Aqui é o do colégio, não é, Chá? É. Ô mãe, o negocinho da orelha que a gente comprou em Nova York, olha. Aqui é o 10 de abril, abril. O Chotinho é massa, gente. Carro alentou, olha lá o carro do outro lado. Ai, coitado. Vai lá atrás. O cara quer andar com o carro que puxa atrás. Vai de lado. Não tem como, né? Ai, coitado do... Depois de uma nevasca o povo tem que limpar a casa. Caminhão ali. Aqui é a rua da nossa casa. Tá coitado. Tá frio, moço. Ah, onde tem a casa do papai do meu? Caraca, tudo bem. O que faz o outro ponto no norte? Onde? Tem um povo tentando desatolar o carro, ó. Qual é, coitado? Esse frio. Japas. Ui, olha ali que ela vem. Jesus amado. Jesus amado. Oi, tutanagem. Olha ali, eu vim podrinha. Vou botar aqui o chão. A nossa casa é aqui. Essa aqui, ó. Vamos ver o 71 lá em cima, lá no terceiro andar. Nossa casa é... Chegamos. Beijo. Tchau.